Só uma palavra pra Deus mudar a história da tua vida Achei meus olhos fritos Grande Deus, Deus e Eterno Pai É no nome de Jesus que eu quero glorificar e exaltar os demônios Obrigado a Deus pela tua presença aqui nesta noite Obrigado a Deus vivo Pela tua palavra, pelos louvores que aqui foram enviados Que Espírito Santo tem nome de Jesus agora Eu quero que esta noite, que o Senhor entre e entre em corações e vida Venha restaurar lá dentro, ó Senhor, em relacionamentos Vidas e vai na vida e livra mais Arrancando, removendo toda a mágoa Todo o ressentimento, toda a dor Meu Deus, a única glória Todo o pensamento do passado De tragédia, de tristeza, de decepção A vida emocional, a vida sentimental Em nome de Jesus, vai curando nesta noite Tudo o Espírito Santo agora Respaula este coração, esta vida Respaula nesta noite, ó Deus E que a semente do amor, da misericórdia E a brotar dentro deste coração E a brotar dentro deste coração E a crescimento desta terra E a produzir paz, alegria Para que o nome do Senhor Venha ser glorificado Senhor Me abençoe a vida espiritual do teu filho Entra na vida emocional Entra na vida financeira nesta noite Daquele que tem entrado aqui preocupado Mas o Senhor é o Deus que abre porta Quando não há porta O Senhor é o Deus que tem todas as chaves Que abre todas as portas Em nome de Jesus Eu creio nesta noite Nunca me manda Senhor, me afortalecer aquele que está fraco Aquele que está cansado, desanimado E nesta noite, Senhor Repreender quando a dor, quando o sofrimento É refletir a dor e a pressão Em nome de Jesus agora Vai receber a tua cura física Tua cura espiritual, emocional Vai que o nome do Senhor É a ser glorificado nesta noite Meu Deus Eu abençoo o teu povo Eu abençoo a tua igreja nesta noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus